Música Eu tenho uma lesão medular, por isso que eu sou arqueiro paralímpico e eu precisava melhorar a marcha, melhorar a forma de sustentar em pé então o tiro realmente ajuda muito nessas questões posturais na verdade se trabalha bem mais as costas do que as outras musculaturas do corpo aparentemente parece que o tiro é uma força de braço mas ele acontece nas costas e não nos braços Música Minha categoria é o composto para open que é uma categoria para arqueiros paralímpicos a diferença dela com os outros, com a outra modalidade, com o olímpico normal é que a gente pode usar de alguns artifícios para compensar as deficiências e dentro da categoria composto olímpica para open você tem a possibilidade de atirar ou sentado ou com uso de órtese ou com cadeira de rodas dependendo do tamanho da sua lesão eu no meu caso, por exemplo, sou de uma categoria chamada stand que eu posso atirar tanto em pé como com o auxílio de uma banqueta ou de um banco mas eu não posso, por exemplo, atirar com cadeira de rodas eu preciso estar com os dois pés apoiados no chão na verdade esse para mim é o grande diferencial eu normalmente treino com a equipe adulta do Palmeiras que é uma categoria mais forte que eu tenho hoje no arco do composto e com isso me ajuda a elevar a minha pontuação então eu estou sempre treinando com uma categoria muito forte então isso para mim é essencial esses são os diferenciais que eu vejo em treinar no Palmeiras a equipe do composto é muito boa, é muito forte eles foram campeões brasileiros esse ano e é extremamente importante você treinar com uma equipe de ponta eu tenho desde 2009 eu sou campeão paulista no indoor e no outdoor fui campeão brasileiro em 2019 tenho sete vice-campeonatos brasileiros esse ano eu sou o primeiro do ranking tenho cinco anos que eu sou o primeiro do ranking brasileiro tenho seis campeonatos brasileiros de indoor tenho um campeonato mundial quinto lugar no campeonato pano-americano de Guadalajara e agora eu estou perseguindo mais duas medalhas que é pano-americano e olimpíada olimpíada ainda no Brasil vai ter um peso maior eu acho que todo atleta que participa de alguma modalidade olímpica ou paraolímpica o sonho é sempre uma medalha olímpica porque é a medalha mais extrema, é mais difícil de se adquirir até para você entrar no campeonato é muito mais difícil a gente passa por uma série de seletivas para você conseguir a vaga para participar de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada é gratificante as conquistas quando você atinge os objetivos é extremamente importante essa é a emoção que acaba fazendo a gente às vezes ficar um pouco distante da família treinar demais passar os sábados e domingos acordando cedo ainda para ajudar para treinar é esse momento que realmente você fala assim não, valeu a pena e aí